Brilha, brilha estrelinha Todo o universo, toda Zaya é apenas uma faísca destinada a apagar Não irei revisitar meu trabalho anterior, Vossa Alteza Mas planejei algo muito mais requintado pra você Aurélio, é, cativante como o trabalho da sua espécie continua... Ausente de qualquer bom gosto Vá brincar com suas estrelinhas, sua coisinha triste e vazia O verdadeiro artista está trabalhando aqui Vocês corrompidos são meras imitações de uma verdadeira obra-prima A compacta inexistência Karma, você foi formada por um sistema solar pacifista? Ha, 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 que incrivelmente cômico Pobre Arth Órfão e sozinho Um mero reflexo de um reflexo Você não, garoto Você é nada O destino possui certo interesse na tripulação da estrela da manhã Mas o destino termina onde eu começo Trabalhar em um palhaço Trabalhar em um palco tão insignificante, Haka É... Tão... Apropriado pra você Todo mundo ama um palhaço Ah, sim Olha só pra você Uma composição em pedaços Uma perspectiva sem inspiração E uma espada fantasma Esse orbe é muito vulgar, Templária Eu me livraria dele se fosse você Você se acha um gênio poético, Trash Mas eu sei o charlatão que você realmente é Sim, Varus Você contém multitudes Mas qualidade é infinitamente melhor do que quantidade Dizimar Galáxias, Ed Que falta de imaginação Permita-me torná-lo parte de algo muito maior Gostou? Você é uma amante de arte Eu sei que você entende Materiais baratos Pouquíssimo valor artístico Lixo cósmico Tudo isso empesteando meu palco A Estrela Negra é uma musa incomparável E você? É um desperdício de suas dádivas Seus modestos sonhos de grandeza acabaram, Cavaleiros Você abriu aquele... portal? Excelente Uma mudança de Ares me fará muito bem O que você pode se tornar? Uma estrela de nêutrons? Uma gigante vermelha? O que Hakan significa? Me conte! Eu gosto dos seus antepassados, Sona Estão todos mortos Mas ao menos tinham Finesse Você nunca entendeu o valor da arte, Trash E essa é a verdadeira tragédia Varos Eu dissequei todas as suas camadas E por debaixo Estava a luz Você não pode lutar contra a providência divina, Zaya Apenas aceitá-la Ah, Zed Você foi perfeito Você se foi A beleza é tudo o que restou Essa é a providência divina O que você é agora? O que você vai se tornar? Mas qual é a sensação? Há enfim um com a eternidade Das suas cinzas, tudo é possível O Oblívio é o auge da arte